Nesse mecanismo que eu coloquei aqui para os álcoois primários, se vocês observarem, praticamente o carbocátion não se forma, tudo bem? Elimina a água, ao mesmo tempo que a água é eliminada, o hidrogênio é eliminado também. No outro, o que acontece? A gente elimina uma molécula de água, a ligação se quebra, elimina uma molécula de água e forma o carbocátion. Depois que o carbocátion se forma, é que ocorre a eliminação do outro hidrogênio. Aqui não. Aqui a água é eliminada por quê? Por que ocorre a eliminação da água? Porque na realidade o ânion do ácido ataca esse hidrogênio, arranca esse hidrogênio e automaticamente a água é eliminada. Isso acontece por quê? Porque quando nós temos basicamente um álcool primário, a formação dos carbocátions é muito instável para um carbono primário. Um carbocátion primário é muito instável, então o mecanismo passa a ser um pouquinho diferente aqui. Mas o produto final, obviamente, o raciocínio para chegar no produto final aqui, vai ser o mesmo. O que muda é o caminho dessa reação, o mecanismo dessa reação. Então, aqui, automaticamente, o ânion vem, retira o hidrogênio e essa ligação se quebra e já espelha essa molécula de água formando a dupla. Tá bom? Então, é isso que difere de um álcool primário para o álcool secundário e terciário, em termos de mecanismo. Tá? Então, os mecanismos são um pouquinho diferentes por conta da estabilidade dos carbocáticos. Tá?